E agora a gente vai analisar aqui o terreno da família ASG, 5 metros de frente e esse terreninho tem uma certa tortuosidade nele, vamos conhecer o terreno da família ASG Olá, olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui, tá eu, o Léo tá lá já fazendo alguma medição e a gente tem aqui um checklist onde a gente analisa todas as informações aqui do terreno eu já vim aqui, já vim no terreno algum tempo atrás, mas depois a gente pediu a topografia a gente pediu aqui a medição do terreno e agora o nosso objetivo é conhecer esse espaço melhor com as nossas informações aqui, são 4 ou 5 folhas de checklist que nós temos e o Léo já tá fazendo algumas medidas ali e eu vou explicar exatamente o que a gente faz nessa análise A gente deu uma analisada aqui no terreno e aquele paredão dos fundos ali, ele é torto o que fez com que a gente perdesse as nossas referências, mas vai dar certo aí Léo, quais são as coisas que a gente contempla, que a gente considera aqui na hora de fazer esse levantamento? Bom, na primeira página a gente faz só um preenchimento aqui de algumas informações do terreno e do cliente e também das leis que contemplam esse lote, isso facilita depois pra quem for pegar já mas essa informação a gente não precisa estar aqui pra completar ela, né? Na segunda página daí é uma informação só sobre os entornos e contempla daí em relação à rua e a calçada Então se a rua tá pra um lado, se ela tá pro outro, quais são as medidas da calçada? A gente pega as medidas de largura da rua, da calçada, inclinação tudo que tem na frente da calçada, árvore, poste, bueiro depois sobre o terreno mesmo, se tem a marcação dos piquetes, se tem a angulação correta a posição do norte, isso também a gente acaba pegando algumas informações no escritório depois uma outra página que é só sobre os vizinhos então se algum vizinho ele apresenta alguma trinca, alguma parede que não tá totalmente construída Todas essas informações são pertinentes e podem ser importantes depois na hora de fazer o projeto também sombreamentos, né? Isso é uma coisa que a gente tem levado em conta também e se for um caso de uma ampliação, algum serviço desse tipo a gente marca também o fiquem existente ali e basicamente é isso Olha, então aqui nós temos um piquete esse piquete a gente contratou um topógrafo pra fazer isso pra fazer esse levantamento e esse piquete aqui alinha com aquela parede dos fundos e você percebe que aquele outro paredão tá bem torto só que tem uma situação que nós não encontramos o piquete desse fundo então vou entrar em contato aqui com o topógrafo pra ver o que aconteceu que não encontramos este piquete então nosso terreno a gente já estica a trena você viu aí, ele vem até aqui o fundo a gente vai documentando aqui pra ver como que tá a cara quais são as características aqui desse paredão do vizinho nesse caso que nós não temos trincas aparentes mas aqui eu já tenho uma situaçãozinha lembrando que o terreno nosso que nós vamos construir o terreno ele é inteiro lá de onde o Léo tá, certo? ele é inteiro aqui só que o nosso é lá agora de onde ele tá, certo? são 5 metros apenas 5 metros por essa profundidade como um todo então vai dar aqui assim mais ou menos mais ou menos no meio dessas duas dessas duas partes rebocadas ali até esse cantinho aqui e nesse cantinho nós encontramos já o piquete olha o piquetezinho ali certo? e vai lá pra rua, lá pra frente e aqui nós temos então que posicionar um sobrado acredito que vai dar no seu 150, 160 metros quadrados aproximadamente então é isso você deu uma olhada e uma analisada aqui nesse terreno e aqui que é o nosso desafio fazer um sobrado aqui com 5 metros de frente nesse espaço aqui valeu? acompanha aqui a nossa playlist porque aqui nessa série Akira na Prática eu vou compartilhando exatamente aquilo que nós aqui da Akira Design Residencial fazemos a forma como nós criamos nossos projetos a forma como nós conduzimos as coisas e eu espero que esteja agregando aí no teu no teu processo, no teu projeto valeu? eu sou o Marcelo Akira Leonardo Auresco e é isso daí E é isso daí eu sou o Marcelo Akira